Hoje eu tô com tanta raiva que se eu encontrar ele aqui, ó, eu engano ele. É mesmo? É reclamando. Vai ver. Ah, achei você. Que lindo, né? Me dá isso aqui ontem e hoje tá com a saída, né? É insacinão. Ah, vai. Eu nem conheço. Quem quer? Tá ficando louco? Eu. Eu nem conheço. Eu tô te perguntando bem nela. Que uso é esse? Eu não conheço. Que uso é esse? Chamou? Eu tô falando sério com você. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Muito bem, bolado. Sensacional. Ai, 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 ai. Não dá pra não rir. Sensacional. Você lembra disso aqui? Muito bom. É um urso. É, você lembra que você me deu esse urso ontem? E eu te mostrei a tatuagem que eu fiz, o seu nome e sobrenome no meu bumbum. Que isso? Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? E agora você tá aí com ela. Você acha bonito fazer isso? Esse urso aqui, ele me deu um ronto e faça bom pro... Sensacional, não, essa pegadinha. Como você não fez nada? E quem é que você morreu? Eu não sei. Eu não sei onde ela falou. Olha quem sabe, meu pai. Meu pai te falou de falar noite à noite. Não. Olha o que você falou de noite à noite. Fala a verdade. Eu tô com braço. Eu tava com meus amigos bebendo. Desgraça aí. Mentira. Não, eu tô com braço. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.